Fala galera, aqui Ken, falo vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, manos, o Natal tá muito perto, é no sábado Então se você tá afim de se presentear com um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth, tá? O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site dele, se você tá afim de comprar um controle pra você ou pra algum amigo, manos São controles muito lindos, tá? Além disso, claro, né? São personalizados, né? Eles melhoram aí a sua gameplay e tudo mais Então dá uma conferida lá, manos, tenho certeza aí que você não vai se arrepender E olhem só, pra começar, eu já quero falar então, né? Do evento de Natal desse ano Será que esse foi o melhor evento de todos até agora do Fortnite? Porque é o seguinte, manos, eu coloquei dois posts aí no meu Instagram ali do canal Os últimos dois posts que eu coloquei foi em relação aos eventos de Natal Um deles eu comentei sobre as skins gratuitas que começou lá no evento de 2019 Teve também no evento do ano passado e nesse ano, logicamente E a questão das skins foi unânime, tá ligado? Acho que não tem muita discussão, né? A galera realmente gostou mais das skins desse ano Lá de 2019, né? Teve uma pegada até mais natalina, na minha opinião, né? Tipo, com uma skin de árvore de Natal, né? Que combina muito Também, né? Teve a skin ali da Mamute, achei bem legal, né? O tema de gelo 2020, acho que na minha opinião foram as piores skins Tipo, a skin feminina até achei bonita, só que muito padrão, tá ligado? Não teve muito ali o Matemática Natalina A masculina até combinou mais, né? E a desse ano acho que ficou perfeito, né? A Isabela é uma skin muito bonita, né? Com traje natalino, ficou bem legal E o bananão de gelo, né? Também sensacional Agora, no geral, a questão do evento Acho que desse ano também foi melhor Aí do que o ano passado Isso não tem discussão, né? Porque a questão Do chalé ter presente Deixa um clima muito mais natalino Muito mais legal, tipo, nada contra o evento Do ano passado, que também foi bom Mas comparado com o evento de 2019 E de 2021, né? O desse ano O evento do ano passado, acho que não chega perto E no evento, no geral, né? Comparado com o de 2019 Foi bem parecido, né? O chalé é realmente Quase idêntico, né? Presentes pra gente abrir Só que uma coisa que teve nesse ano Que não teve lá em 2019 Que eu achei bem legal É que a Epic Games colocou no mapa, né? O caminhão do Noel, né? Ele fica ali andando pelo mapa Quando você encontra, né? Ele te joga um presente Também tem aquele quad a jato, né? Aí dos parceiros do Papai Noel Que eu esqueci, né? As renas e tudo mais Então tá aí, né? Uma parada bem legal Que a Epic Games colocou, né? Pra diferenciar esse evento Do de 2019 Então acho que no geral, né? Pelo que eu notei os comentários Nesses posts que eu coloquei no Insta Acho que o evento, né? Desse ano ganhou Sendo o melhor evento aí da história do Fortnite De Natal Comenta aí se você também concorda com isso aí ou não E já aproveitando aqui o assunto do evento de Natal Uma parada bem importante que a galera tá discutindo É quando que o Bananão de Gelo vai ser liberado, né? Quando que o presente vai ser totalmente descongelado Pra gente poder abrir Então, no início do evento, né? O que todo mundo tava falando Inclusive eu falei isso aqui no canal É que o Bananão iria ser apenas liberado 14 dias depois Aí do início do evento, né? Ou seja, ia ser o último presente, né? Que a galera ia abrir, basicamente Só que, manos Pode ser que ele vai ser liberado antes mesmo Porque olhem só No dia 20 Que foi anteontem A galera percebeu, né? Que o presente Foi descongelado pela metade, basicamente, né? Ou seja Como o evento começou no dia 16 E no dia 20 Tava o presente, né? Pela metade O que a galera tá falando É que o presente, na verdade Vai ser liberado nesse sábado Dia 25 Que é o dia do Natal, tá ligado? E, manos Isso realmente faz muito sentido Olhem só Hoje, como dá pra ver O presente aí do Bananão Ele tá, né? Um pouco mais aí da metade Já descongelado Claro que, né? Esse descongelamento Dá pra ver que não é proporcional, né? A parte de trás, pelo jeito Ainda tá congelada Mas eu acredito, né? Que sim Realmente ele pode ser liberado antes Aí da semana que vem, né? Ele não vai ser liberado Somente duas semanas depois Do início do evento Como eu tinha falado Como muita gente tá falando E sim, ele pode ser liberado Já nesse sábado Que é o dia do Natal E realmente Eu acho que isso pode Tá acontecendo, né? Epic Games dando um presente Aí de Natal pra galera, né? O pessoal pode entrar no jogo E pegar a skin do Bananão de Gelo Claro que não é confirmado Porque Epic Games não falou Oficialmente quando Que vai ser liberado Só falou que A gente ia poder pegar, né? Quando o presente For descongelado Mas fique esperto, né? Acompanhe aí o presente Do Bananão nos próximos dias Se chegar no dia 24 Já tiver no finalzinho aí sim, né? Praticamente confirmado Que dia 25 Ele já vai ser liberado pra gente Mas se chegar no dia 24 E ainda tiver ali Mais ou menos, né? Um terço dele faltando Aí a gente vai poder dizer Que vai ser liberado Só na próxima semana Mas, né? Fique esperto aí, né? Preste atenção no Bananão de Gelo Caso você queira muito a skin Ela pode ser liberada Ainda já nesse sábado E aproveitando já, né? O assunto aqui de skin Hoje, né? Foi o dia aí de lançamento, né? De liberação oficial Da Isabelle Natalina Porque olhem só Hoje é o sétimo dia do evento, né? Então a galera já pôde pegar A Isabelle Natalina Quem pegou, né? Todos os presentes do lado esquerdo Que estavam na frente dela, né? Que eu tinha falado Pra você liberar a skin dela Você tem que abrir, né? Os seis presentes na frente ali Manos, como dá pra ver Eu peguei a skin dela Manos, uma skin muito bonita Né? Então se você acabou Abrindo um presente Do lado direito Antes, né? Preste atenção Que você tem que abrir Todos ali do lado esquerdo Primeiro Pra depois pegar A skin da Isabelle E pra finalizar aqui então Nesse assunto Falando do desafio Que foi liberado hoje Do evento de Natal Que é pra você Bater em um boneco de neve Com um veículo Um desafio, né? Muito simples também É só você pegar um veículo Andar ali um pouco pelo mapa, né? Que você vai encontrar Alguns bonecos de neve É só você atropelar ele Que beleza Você completa, né? A missão E já consegue 18 mil de XP na conta E hoje, mano Foi anunciado Pela Epic Games A data de lançamento Dessas duas skins aqui Pra quem não sabe, né? Um tempinho atrás Teve um concurso aí De concept, né? Com temática de inverno E essas aqui Foram as duas skins, né? Vencedoras As duas concepts vencedoras Uma masculina E uma feminina Eu tinha apostado, né? Que iriam ser as skins grátis Aqui do evento de Natal Acabaram não sendo Mas enfim, né? A Epic Games comentou Que elas vão chegar na loja Amanhã No dia 23, tá? Às 9 horas da noite Olhem só, mano As duas skins ficaram muito legais Na minha opinião E elas já foram vazadas As duas, né? São da raridade rara Ou seja Cada uma, né? Vai custar 1.200 e-bucks E vai ter a opção De você também, né? Comprar o pacote Com as duas skins Então fique ligado, né? Se você gostou aí Das skins aí de concept Que venceram esse concurso Elas vão ser lançadas Amanhã à noite E pra finalizar, mano Eu quero falar a respeito De um bug Sobre a lareira, né? Que ia conceder experiência Mas não tava concedendo Pra galera, né? Que não joga Fortnite em inglês Olhem só A Epic Games tinha colocado Hoje de manhã O seguinte no Twitter Estamos cientes Estamos cientes que jogadores Cujas configurações Estejam definidas Para qualquer idioma Que não seja inglês Não estão recebendo XP sobrecarregado Ao se aquecer Na lareira do chalé Do Atiranosis Estamos investigando E atualizaremos vocês Assim que tivermos Mais informações E agora há pouco O problema foi resolvido Ou seja Agora se você Entrar no chalé For visitar a lareira Você consegue XP sobrecarregado Assim você consegue O pá mais rápido Então um bug Realmente bem tosco Só quem tava com o jogo Inglês conseguia isso Mas agora, claro Já foi solucionado Então é só você Visitá-la Bem tranquilo Mas então é isso Manos Espero que vocês Tão gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você realmente Concorda que esse aqui É o melhor evento de Natal Que já teve Aí no Fortnite Muito parecido Com o evento De 2019 Mas como eu falei A questão das skins Tá um pouco melhor Tem o caminhão do Noel No mapa também Que deu uma diferenciada Bem bacana Então na minha opinião Acho que tá melhor sim Que o evento lá de 2019 Claro que não é grande coisa Mas eu acho que sim Enfim Comenta aí a sua opinião também E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades bem interessantes E também Para geral saber Que pode ser Que no dia 25 No dia de Natal O banana de elo Já seja liberado Para a gente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui